Para! É, Valdomir, acho melhor você tomar muito cuidado. É o quê? Pra saber mais, só dia 1º, na estreia do Vai Que Cola! Chegou na minha cara. Olá, você que está fora do Brasil, é sempre muito bem-vindo ao nosso encontro. De segunda a sexta, eu espero você com informação, humor, música e convidados especiais. Até lá! Alô Brasil, aqui tem educação. No kitesurf, o atleta se preocupa com a maré, com o vento, com o perímetro das formas geométricas e... opa, como assim? A circunferência é a linha formada por todos os pontos que se encontram a uma mesma distância do centro do círculo, que é a região interna da circunferência. Quando a pipa do kitesurf infla, ela forma uma semicircunferência e o perímetro é o próprio comprimento da pipa esticada. Mas no ar não dá pra esticar a pipa, não é? Então, pra calcular o perímetro, basta multiplicar pi, uma constante matemática, pela medida do raio, que é a distância entre a semicircunferência e o seu centro. É, né? Todo atleta tem um pouco de artista. Ou será de cientista? Alô Brasil, aqui tem educação. Atenção assinantes para o top de 15 segundos. 15 Segundinhos do Mundo da Globo Para comemorar os 15 anos da Globo no Mundo A matéria-prima do meu trabalho é o Brasil, o povo brasileiro. Eu canto a nação que pulsa nas minhas veias e tenho certeza que você é assim também. Onde quer que você esteja é o Brasil que fala mais alto no seu coração. Por isso, nessas eleições, não deixe de votar. Não importa onde você esteja, decida o destino da nação que dá ritmo à sua vida. Participe do maior show de democracia do nosso país. Neste sábado, Angélica quer saber se Pedro Bial mandava bem na escola. Você ia muito pro castigo, Pedro? Eu era ótimo aluno, claro. Se tem alguma dúvida. Ela também vai experimentar uma receita em família com Yasmin e Luísa Brunet. Nós vamos ter aqui muita beleza e uma mesa farta de delícias, né? Eu afirmo nada melhor do que cozinhar em boa companhia. E tem um papo muito engraçado com a Maria Beltrão. É isso aí, imperdível, hein? Espero você. Sábado, estrelas. A música é vida, né? Eu vim ao mundo por causa da música. O teu corpo moreno vai abrindo caminhos... Ela é uma grande artista, é uma grande cantora. Então, naturalmente, ela vai fazer aqui muito bem feita. Quando ela sobe no palco, você fica olhando, né? E ela canta bem, né? Eu fico feliz em saber que o meu cantar mexe com a emoção de alguém. Terça, depois do horário de novelas. Especial Biz Docs Maria Rita. Canto, encanto, tanto. ABC da Amazônia. Cupuaçu. O cupuaçu é uma fruta típica da Amazônia. Na floresta, o cupuaçuzeiro pode passar de 15 metros de altura. Nos pomares, cuidado para render maior quantidade de frutos e facilitar a colheita, fica com os galhos mais baixos. A polpa do cupuaçu serve para o preparo de sorvetes e vários doces muito apreciados na região. Com a amêndoa da fruta, é feito o cupulate, massa bem parecida com o chocolate de cacau, que se transforma em deliciosos bombons. A casca dura do cupuaçu é aproveitada também como combustível para a geração de energia elétrica em pequenas propriedades. Papo bom, conversa franca, língua afiada. Terça, depois do programa do Jô, eu e meus convidados. Marília Gabriela, entrevista. Alô Brasil, aqui tem educação. No mano a mano, leva melhor quem tem a maior habilidade para driblar a sua adversária. Quando a jogadora está marcada, ela precisa encontrar uma forma de se livrar da marcação. Assim, uma opção é mudar repentinamente o sentido do movimento e fazer uma rotação ao redor da adversária, sempre protegendo a bola. E esse drible é caracterizado por um movimento circular. Para proteger a bola, a jogadora dribla ao redor de uma linha imaginária a partir de um eixo de rotação, que é o corpo da sua oponente. O que faz com que a bola faça um movimento muito parecido com a rotação da terra em torno do sol. Se não dá para chegar em linha reta, vamos girando, girando, girando. Alô Brasil, aqui tem educação. Sabado à noite vai rolar um programa como igual nunca se viu. E é pra você que tá morando fora do Brasil. Tem muita gente interessante e convidado especial. Música boa e o Serginho, um cara sensacional. Altas horas. Altas horas. Lia é chefe de família. Por aqui, por favor. E se vira para sustentar filha e neta sem dever favor a ninguém. E tu foi fazer o cabelo com que dinheiro? Com o dinheiro que o meu pai me deu. Eu não quero que você dê dinheiro a ela, Laor. Eu sou pai da tua filha, mulher. Agora é tudo. Agora é tudo do jeito dela. Espero que seja do seu agrado. Dia 1º estreia... Sexo e Arminha. Praia do Porto, no litoral norte da Bahia, recebe turistas do mundo inteiro. São mais de 12 quilômetros de lindas praias com piscinas naturais e pontos de mergulho. O lugar também é uma ótima opção de turismo ecológico com várias trilhas e cascatas. E na vila do povoado, os visitantes podem apreciar as lojas e os deliciosos frutos do mar. Onde tem globo, tem Brasil. Globo Natureza. Anta. A anta, o maior mamífero brasileiro, ganhou dos pesquisadores o apelido de jardineira das florestas. Isso porque ela ajuda a manter a vegetação nativa, ao dispersar por grandes áreas as sementes dos frutos que comem. A população de antas tem diminuído. Elas são vítimas da destruição de seu habitat, da caça e de atropelamentos. A anta demora quase 400 dias pra gerar apenas um filhote. O caso raro ocorreu numa reserva do Paraná, com o nascimento de um casal de gêmeos. Quando pequenas, as antas têm listras brancas no corpo. Toda terça-feira, você que está fora do Brasil vai relembrar momentos especiais de nossas reportagens durante a série de reprises do Profissão Repórter. O que você quer? O que você quer ver? O que você quer ver está no Video Show. Gente famosa e à vontade. Acerto, meu! Mais do que nunca! Intimidade. Muita intimidade. O que será que o ator fica fazendo aqui nos intervalos, hein? A curiosa, divertida e resistível vida das celebridades. Quem quer vir comigo? O que acontece nos bastidores, não fica nos bastidores. Tá bom? Vai pro Video Show. Essa chamada é boa, hein? ABC da Amazônia. Serra do Tepequém. Os diamantes escondidos na Serra do Tepequém, em Roraima, atraíram cerca de 5 mil garimpeiros. Até o fechamento do garimpo, em 1989, os garimpeiros deixaram para trás montanhas de areia que foram retiradas dos igarapés e pelo menos 100 crateras espalhadas pela serra. A natureza, mais uma vez, foi generosa. Fez a água brotar da terra e transformou os buracos em grandes lagos. Na terra dos diamantes, o garimpo passou a ser de peixes. Cada antigo morador tem seu tanque. Eles juntam forças na hora da pescaria para produzir a nova riqueza. Globo Natureza. Aquário do Pantanal. A água sai cristalina das pedras numa das nascentes do Pantanal mato-grossense. Um mergulho revela um aquário gigante com belezas surpreendentes. Vitrine de peixes de todos os tamanhos e cores. No interior da caverna, cientistas mergulhadores estudam o cascudo albino, encontrado só aqui. O contato com a natureza nos locais mais preservados do Pantanal é íntimo. Os bichos não sentem medo. É possível chegar até bem perto da sucuri. Marcos Caruso, venha pra cá. Jorge Versilo, venha pra cá. Vanessa da Mata, sai da mata e venha pra cá. Maitê Proença, venha pra cá. Marcos Veras, venha pra cá. Luiz Fernando Guimarães, venha pra cá. Aqui comigo. Chama todo mundo, porque o Gordo tá esperando. De segunda a sexta, Programa do Jô. Vindo! Obrigado, já sei. Vamos lá, vamos lá.